Bom, hoje está acontecendo aqui em São Benedito, não só envolvendo o município de São Benedito, mas todos os municípios que integram o consórcio regional de manejo de resíduos sólidos da região da Serra da Ibiapaba. Para falar um pouco a respeito dessa conferência, nós estamos aqui também com o pessoal do governo do estado, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Estamos aqui com o Gustavo Vicentino. Ele vai falar um pouco a respeito da participação, do que vai ser debatido, portanto, hoje aqui nessa conferência, no caso, a primeira conferência do meio ambiente. Viemos representando a Secretaria Vilma Freire e a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O governador é humano, o governo do estado tem uma séria preocupação com as mudanças climáticas e as conferências intermunicipais que estão sendo realizadas agora, iniciando aqui por São Benedito, elas visam discutir as emergências climáticas, a transição ecológica justa e as mudanças climáticas que estão ocorrendo, para a gente poder tratar problemas que são globais em nível local e regional, que é onde acontecem realmente os desastres, onde a gente tem que evitar, tem que fazer a adaptação e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Bom, após a conferência, consequentemente, vai ter a eleição dos delegados, não sei se eu estou equivocado, para uma outra conferência, provavelmente a conferência estadual, para que essas propostas que estão sendo debatidas e eleitas pelos seus representantes, pelos seus delegados, em diversos polos, vamos chamar de polos, como é o caso aqui também da região da Serra Ibiapaba, continuem sendo defendidas e aprovadas também em outras conferências, no caso, a próxima também será aqui no estado do Ceará, na conferência estadual. É isso mesmo? É isso. O modelo adotado pelo Ministério do Meio Ambiente entregou para as secretarias estaduais do Meio Ambiente a organização da quinta conferência nacional, que vai se dar em maio, lá em Brasília. Só que até lá, a gente optou, ao invés de realizar conferências municipais, realizar conferências intermunicipais no modelo dos consórcios. Então, ao invés de a gente realizar 184, a gente vai realizar 21 apenas. Mais prática e mais rápido. Mais prática e mais rápido, claro. A gente tem contado com o apoio importante dos consórcios intermunicipais de resíduos sólidos, porque eles são parceiros da Secretaria do Meio Ambiente. A gente vai ressaltar que a política estadual de resíduos sólidos e a política de coletas seletivas múltiplas que os consórcios realizam, elas são fundamentais também para as mudanças climáticas, não apenas para os resíduos sólidos, uma vez que há muito depósito de resíduos no subsolo, há muita emissão de gases, toda essa questão do meio ambiente que está envolvida com os resíduos sólidos. E são 21, serão 21, essa é a primeira. A gente vai realizar a estadual, tirando, vai sair de cada uma das conferências, vai sair os delegados, e a gente vai realizar outra em Fortaleza, em meados de fevereiro ou março, para eleger os 500 delegados que vão para a quinta conferência em Brasília. Como é que você vê essa importância, principalmente nessa mudança de um hábito, de uma cultura que já vem de longos anos, digamos assim, anos que se arrastam, e só agora está sendo providenciado de uma forma diferente, até mesmo para minimizar esses impactos, esses efeitos contra o meio ambiente, no caso aí do fechamento dos lixões. Aí é um dos passos a ser trilhado, a ser caminhado, para que a coisa, para que essa mudança possa acontecer, possa se concretizar? Sim, essa é uma das metas que o governador Helmano pediu para que a gente atacasse dentro da Secretaria do Meio Ambiente Mudança do Clima. A Secretaria Velma tem toda a preocupação com isso. Não tem nem dúvida que os resíduos sólidos são um dos maiores inimigos que a gente tem. A gente tem que atuar na degradação ambiental, na proteção das matas, a gente tem que atuar na redução das emissões de gases, das emissões de gases de efeito estufa, a gente tem que atuar na questão dos resíduos sólidos muito fortemente, a proteção da nossa zona costeira, todos esses aspectos, a nossa fauna e a nossa flora, todos esses aspectos se interligam de uma forma fundamental para que a gente possa evitar os maiores danos, maiores ainda do que a gente já tem sofrido, o mundo já tem sofrido. E a gente não tem dúvida que as ações locais, como eu falei agora há pouco, elas sim têm impacto em nível global. É através de programas como Agente Jovem Ambiental, que a gente está cheio de agentes jovens ambientais aqui, inclusive vinculados às comunidades tradicionais, comunidades indígenas, que a gente leva educação ambiental para os rincões, para os distritos, para os sítios, para os bairros, os territórios mais distantes, alterando a realidade local, executando projetos e ações locais que têm impacto comunitário, têm impacto no município, têm impacto no Estado, e assim a gente vai reverberando e fazendo aumentar ainda mais, crescer ainda mais esse bolo, esse ciclo virtuoso que a gente tem, que é a necessidade de combater as mudanças climáticas, é desse sentido. Gustavo, a gente sabe o seguinte, que os seus entes públicos estão caminhando para botar na prática o que determina o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, que é fechar todos os lixões e procurar trabalhar de uma forma conscientizada, principalmente nessa questão do desgaste, da coleta do lixo, o desgaste dos resíduos sólidos, e procurar reaproveitar, reciclar o máximo que for possível. Agora, para isso é necessário a contrapartida da população. De que forma vocês pretendem, digamos assim, conscientizar esse povo, fazer com que esse povo possa mudar essa consciência, possa mudar esse hábito que já vem de muitos anos atrás? Sim, a questão dos lixões é uma questão urgente, é emergência, a gente tem melhorado, o governo do estado tem como números aí de 2020, a existência de mais de 320 lixões no estado de Ceará. E o programa Aegemares, da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, junto com o cientista-chefe do meio ambiente, já mapeou, através de pesquisa, junto aos municípios, declarado pelos municípios hoje, a existência de 196, salvo engano, 196 lixões. Isso demonstrou uma redução muito grande da quantidade de lixões ativos no município. A região de Tianguá, a região aqui da Serra da Ibiapaba, considerando aí o trabalho do superintendente Elton, é uma das regiões que tem trabalhado isso de forma muito positiva, já tem aí uma licença para a instalação de um aterro sanitário aqui, que a gente faz parte do Conselho Estadual do Meio Ambiente, a gente fez a aprovação do EIA-RIMA, da instalação desse aterro aqui na região, e a gente, dentro da secretaria, a gente tem, como eu falei agora há pouco, a política de coletas seletivas múltiplas. Esse trabalho envolve o município, envolve os consórcios, envolve a população, envolve a secretaria do meio ambiente. É um trabalho que é realizado conjuntamente, fazendo educação ambiental, consciência ambiental, conscientização para uma cultura socioambiental, envolvendo a população, na separação correta dos resíduos sólidos, A coleta seletiva, através dos catadores de resíduos sólidos, que são uma categoria, que a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tem toda a atenção também, através do programa Auxílio Catador. A gente atende 3.655 catadores, em todo o estado do Ceará, que eles coletam 500 quilos de lixo, uma vez que eles coletam 500 quilos de resíduos, no mês, eles recebem o auxílio de um quarto de salário mínimo, pago através das associações e das cooperativas. E é isso, a gente tem a noção da importância do fechamento dos lixões de forma responsável, como está sendo feito aqui na Ibiapaba, porque não adianta você passar um muro ao redor do lixão, e aí, no outro dia, a gente está criando outro lixão, outra área para ser recuperada. E essa é a importância que tem, da educação ambiental como forma de preparação das pessoas, dos jovens, acima de tudo, porque é dos jovens esse mundo, então, acima de tudo isso, separação correta, separação adequada, coleta seletiva, o envolvimento dos catadores dentro desse processo, com a construção das CMRs, que são estruturas físicas, estão vinculadas ao ICMS socioambiental, que a Secretaria do Meio Ambiente afere, para os municípios receberem, construírem essas estruturas, para lá haver a triagem, a separação, e o beneficiamento dos resíduos que são recicláveis, para os catadores poderem comercializar. Então, é uma cadeia, é uma política pensada, no sentido de coleta seletiva, construção de centrais municipais de resíduos, e envolvimento dos catadores. Elton Lopes, superintendente regional, de manejo de resíduos sólidos, da região aqui da Serra da Ibiapaba, também pode falar, a respeito desse evento importante, dentro da área do meio ambiente. Trata-se, da primeira conferência do meio ambiente, que está acontecendo aqui, em São Benedito, com a participação de outros municípios, que também compõem o consórcio. Hoje, nós estamos falando, a primeira conferência intermunicipal, entre os municípios que compõem, aqui, o consórcio de manejo do resíduo sólido da Ibiapaba. É um momento importante, para discutir o meio ambiente, chamar a sociedade civil, chamar a população, para discutir as ações do meio ambiente. Hoje, serão discutidos eixos aqui, como justiça climática, mitigação, desastres ecológicos. Hoje, a emergência climática, que nós estamos vivendo hoje, é urgente. Nós estamos já vendo as tragédias acontecer. Então, precisamos, hoje, parar, discutir, e ver qual é o futuro que nós precisamos, para frente, para o nosso meio ambiente. Eu acho que não basta mais falar que vai cuidar. Já tem que cuidar. É agora. O momento é agora. Nós já estamos no momento crucial. Então, nós precisamos parar e cuidar do meio ambiente. É da dona de casa ao grande empresário. Todos têm que, agora, repensar sua forma de consumo, repensar sua forma de viver e repensar o que vale a pena hoje. Ter uma qualidade de vida, com o meio ambiente equilibrado, ou estar vivendo constantemente em crise climática, como estamos notando e se agravando. E não só distante, não só um furacão na Flórida, não só um furacão no Caribe, não só um vulcão, não só inundação, que a gente está vendo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo na Amazônia, seca, inundação e outros locais. Mas repensar a nossa Ibiapaba. O que nós queremos para a Ibiapaba? E aí nós temos a primeira conferência para discutir isso. Nós teremos povos indígenas, nós teremos aqui sociedade civil, poder público, todo mundo sentando, para conversar sobre meio ambiente, sobre as ações que nós precisamos fazer. E é isso que nós estamos aqui na Ibiapaba, trabalhando junto com os gestores, com as gestões atuais e com as futuras, para cuidar do nosso meio ambiente, aqui na nossa região da Ibiapaba. E agora também, fortemente, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança Climática, do Estado do Ceará, que está presente hoje aqui em São Benedito, aqui na Ibiapaba, para acompanhar essa conferência. E amanhã nós teremos aí o segundo fórum de sustentabilidade, cidadania e desenvolvimento, e teremos também a primeira Expo Recicla, aqui da Ibiapaba. Falar do meio ambiente, nós também temos que ter um direcionamento, um cuidado com a questão do resíduo sólido. Nós precisamos fechar nove lixões na Ibiapaba, e as ações que já vêm acontecendo é com foco nisso, de fechar lixão e cuidar do meio ambiente. Elton, só para fechar aqui, após a realização da primeira Conferência do Meio Ambiente, qual o próximo passo? O próximo passo aqui serão escolhidos delegados que irão representar a Ibiapaba na Conferência Estadual. Da Conferência Estadual serão escolhidos delegados que levam as propostas nossas da Ibiapaba, serão levadas à Estadual e serão levadas à Nacional. Então, é um momento importante da participação da população aqui, de todos que fazem a Ibiapaba, que tem esse senso aqui de pertencimento ibiapabano, né, que nós somos aqui da Ibiapaba, de preparar essas propostas e ser encaminhado para o Estadual e chegar ao Nacional. Propostas voltadas para nós, nossa vivência aqui na Ibiapaba. Bom, nós estamos aqui também com a Cristiane dos Santos, ela é presidente, né, do Comitê de Bacias da região da Serra da Ibiapaba, também estará participando aqui, nesse momento, que é a formação, né, dessa primeira conferência do Meio Ambiente que vai acontecer agora pela manhã, hoje, dia 29, aqui em São Benedito. Bom, fica à vontade para você falar a respeito de toda essa importância que vai ter, né, a realização dessa conferência do Meio Ambiente aqui na região da Serra da Ibiapaba. Então, a Serra da Ibiapaba, né, está iniciando com as conferências, que vai ser em todas as regiões do Estado do Ceará, e aqui a gente está começando. É uma conferência de suma importância para a nossa região, considerando, né, que é uma região de Mata Atlântica também. Então, assim, o que a gente pede é que as pessoas participem, coloque, esse é o momento de colocar todos os problemas e todas as soluções também que a gente almeja para resolver os problemas ambientais na nossa serra. É de suma importância, também estou representando o município de Ibiapina como setor público e agora faz pouco tempo que eu estou na presidência do Comitê de Bacias da Serra da Ibiapaba.